Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Com desemprego em alta, é grande a procura por uma oportunidade de trabalho nos Jogos Olímpicos. Exposição na Câmara exibe preciosidades do fotojornalismo. Primeira Biblioteca do Amanhã apresenta um novo conceito de espaço para leitura. Em instantes. Música Num país em que desemprego já ronda a casa dos 9%, quando aparece uma oportunidade, a procura é grande. Uma multidão se formou na estação do metrô da Carioca, nesta quarta-feira, para uma vaga durante os Jogos Olímpicos. São empregos provisórios, mas que dão alívio a quem está sem nenhuma perspectiva há algum tempo. Se pudéssemos retratar a crise numa imagem, seria esta. A multidão que se aglomerou na estação carioca do metrô do Rio está em busca de emprego. São mais de 8 mil vagas oferecidas por uma empresa de recursos humanos para os Jogos Olímpicos. Desempregada desde janeiro, Jéssica madrugou. Chegou quatro horas antes da abertura e está esperançosa. Eu me candidatei para atendente, entendeu? Mas, o que eles me botaram, eu estou querendo. Estou querendo trabalhar. Está difícil e eu estou precisando demais. Rayane é técnica em administração e está há mais de um ano em busca de trabalho. Eu vim aqui para poder trabalhar na área de produção, que é onde a vaga foi aberta. E quem sabe no futuro, seguir essa carreira mesmo. A empresa responsável pelo cadastramento está fazendo mutirões em vários bairros. Os interessados devem levar documento de identidade e um currículo. As vagas oferecidas são para serviços operacionais, como de atendente e caixa. Os salários variam entre mil e seis mil reais. O que chama a atenção é o alto nível dos candidatos, reflexo da crise. Aqui a gente tem visto muita gente com formação, tem visto bastante gente com experiência. E todos aqueles que estão dentro do nosso perfil são pessoas que já vão ser, inclusive, cadastradas no nosso site, já para ter uma possibilidade de participar de uma dinâmica de grupo aí nos próximos meses. Então, assim, vale a pena, a gente tem muitas oportunidades. Temos um portal que vale a pena acessar, que é o www.maisvagasrio.com.br. Através desse portal, a gente também acessa todos os candidatos. Trabalhar nos Jogos Olímpicos é uma solução paliativa. A preocupação de quem enxerga lá na frente é grande. O que vai acontecer com todas essas pessoas depois que o evento terminar? Atualmente, a taxa de desemprego no Rio é de 5,2%, uma das piores do Brasil, segundo o IBGE. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, depois dos Jogos, mais de 30 mil pessoas só neste setor vão voltar para casa. A expectativa de Gabriel é melhorar o currículo durante a Olimpíada, para quem sabe conseguir continuar no mercado de trabalho. As experiências que a gente vai arrecadar depois desses Jogos, conseguindo um trabalho, com certeza ajuda a gente muito na nossa vida profissional. Márcia acende uma luz no fim do túnel. Ela diz que quem conseguir a vaga ficará cadastrado no site da empresa para futuras oportunidades. A gente tem já um plano B de estar recebendo todos os currículos e entrando em contato com essas pessoas para ver a possibilidade de estar participando durante os Jogos Olímpicos. Todas as posições que a gente tem hoje são para os Jogos Olímpicos. Contudo, as pessoas que trabalham nos Jogos Olímpicos, como temporário, contratados pela nossa empresa, elas vão ter acesso a uma universidade corporativa, que eles podem se capacitar para vir buscar um novo trabalho no futuro. Então, assim, vai ter uma oportunidade também de se capacitar. Registros de grandes profissionais do fotojornalismo estão em exposição no saguão da Câmara Municipal. A mostra é gratuita e vai até o dia 15. Registros de personalidades que decidiram os rumos do país. Manifestações de rua que retrataram uma época. A emoção de um povo apaixonado pela bola que rola nos pés do craque. Todos esses momentos eternizados pelas lentes de grandes nomes do fotojornalismo estão no saguão da Câmara Municipal. O famoso registro da queda de um motociclista da aeronáutica foi feito por Evandro Teixeira. A exposição também apresenta fatos inesquecíveis, como o encontro do presidente americano Bill Clinton com Pelé, a foto da comemoração do gol do rei e o triste acidente que matou o cinegrafista Santiago Andrade durante manifestação no Rio. Também há registros de presidentes militares e dos enfrentamentos durante a ditadura. A mostra é uma homenagem aos 70 anos da Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio de Janeiro. A exposição vai até 15 de abril. Pequena mostra de períodos distintos do nosso país. Das diretas já, a parte do Juscelino, da parte toda cultural do nosso país. Então, eu acho que a população está convidada a vir à Câmara do Rio de Janeiro para conhecer um pouquinho da história desses magníficos trabalhadores que trabalham ali no front, seja numa manifestação, no meio de bomba e de correria, seja através de um momento político, cultural, conflituoso no nosso país, seja de agora ou seja em 64, na legalidade. Então, na verdade, é um resgate cultural e político, principalmente, da nossa história. A iniciativa veio de uma pessoa comum, mas com muita vontade de incentivar a leitura. O neto de uma moradora de São Cristóvão comprou um imóvel no bairro e doou para a prefeitura em homenagem à avó. Nasceu assim a primeira biblioteca do amanhã. E é essa história que a repórter Aline Bordalo vai contar para a gente agora. Um casarão no Rio Cumprido, zona norte do Rio, tem atraído a curiosidade da vizinhança. O letreiro revela o que há por trás destas paredes. Biblioteca Popular Anitta Porto Martins. Nome de uma antiga moradora do bairro, que foi homenageada pelo neto. Ele comprou o imóvel e doou para a prefeitura, que o transformou na primeira biblioteca do amanhã. É uma grande mobilização aqui no Rio Cumprido, até porque a gente não tinha um espaço cultural antes. E as pessoas estão interessadas. A gente está tendo em torno de 60 pessoas por dia, buscando conhecer o espaço, querendo saber o que está acontecendo, que informações que tem aqui. E essa visitação vai crescer. E a gente já tem 17 usuários cadastrados, que já pegaram o livro, já levaram dois livros para casa. Então, isso em menos de uma semana já é um ganho considerável. O espaço é convidativo, tudo novinho em folha, elevador para cadeirante. Nas estantes, mais de 3 mil histórias para fazer os leitores viajarem. E um lugar especial para a criançada. Atrair a atenção do público jovem para o mundo da leitura hoje em dia é um desafio. Por isso, a Biblioteca do Amanhã está equipada com internet. Pela tela do computador, é possível acessar sites que disponibilizam livros virtuais. A biblioteca, além de ser esse espaço de leitura, vai ser um espaço de convivência. Ela vai receber atividades culturais, todas de excelência, que são selecionadas através dos editais da Secretaria Municipal de Cultura. E também outras leituras, contação de histórias, lançamento de livros. Então, o tempo todo está permeado por essas informações que são importantes, sempre muito ligadas ao livro. José Luiz foi o primeiro a fazer a carteirinha de sócio da biblioteca. Desde a inauguração, tem visitado o lugar diariamente. É uma ótima oportunidade até para os estudantes. Eu sou um deles, estudo na Faculdade de Estátil de Sá. E assim, a minha filha estuda aqui no Sagres. Como eu sempre levo e busco ela, eu passo o tempo estudando aqui, lendo livro. Além de ter internet, ter wi-fi, o bairro está precisando de um espaço assim para as crianças e adolescentes utilizarem diariamente, como eu utilizo. Além de pegar emprestado, os visitantes podem trocar livros já lidos por outros no setor de troca-troca. A pessoa pode trocar um livro por outro de literatura sem ser até um usuário da biblioteca. Ela pode vir aqui só para fazer a troca de livros. Isso acontece diariamente, que também estimula bastante a leitura. A gente coloca livros novos de qualidade, então as pessoas também podem trocar um livro e levar para casa aquele livro que você queira muito ter com você. A ideia é expandir o projeto para outros bairros. Em breve, Tijuca e Irajá também terão suas próprias bibliotecas do amanhã. Um presente voltado para o futuro. Venham conhecer a Biblioteca Popular do Rio Comprido, Anitta Porto Martins, localizada na rua Sampaio Viana 357. É um espaço super agradável. A gente tem atividades culturais já programadas ao longo do mês. Temos Wi-Fi, temos internet gratuita, temos livros de qualidade. É um espaço super agradável. Venham para o entretenimento e para o lazer também. E muita cultura, muito livro aqui para vocês. Funcionários do Detran fizeram protesto no centro da cidade. Eles entraram em greve na manhã desta quarta-feira para reivindicar o pagamento imediato dos salários. A previsão do governo do estado é de que os funcionários do órgão só recebam no dia 14. Segundo os grevistas, 12 dos 49 postos de vistoria em todo o estado suspenderam os serviços. Para não prejudicar os usuários, o Detran perrompeu os exames de candidatos a motoristas. Alunas da Universidade Rural denunciam a ocorrência de casos de estupro no campus da instituição. Foram três casos em menos de dois meses, segundo a denúncia. Elas acusam os próprios estudantes da universidade de praticar os crimes. A instituição possui 40 seguranças para mais de 10 mil alunos. A polícia estourou uma clínica de aborto que funcionava em Copacabana. Dois médicos foram presos. Eles também trabalhavam no Hospital Miguel Couto. Em nota, a instituição diz desconhecer a atividade dos profissionais e anunciou que vai abrir sindicância. Uma mulher fazia o procedimento na hora da chegada da polícia. Ela também foi presa e não teve o nome divulgado. Os médicos e a paciente pagaram fiança e vão responder o processo em liberdade. A pena para aborto, com consentimento da gestante, pode chegar a quatro anos de prisão. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã. Acesse camara.rj.gov.br